Raquim, Raquim, eu tô afim de... Mano, juro por Deus, se você estivesse aqui do meu lado, mano... Mano, imagina que você é essa cadeira, dá pra você ver essa cadeira aqui, mano? Deixa eu ver se dá. Dá, dá pra você ver, mano. Mano, eu juro por Deus, se você é essa cadeira, mano, eu faço assim, eu vou só... Vamos acordar pra vida, moleque! Porra! Que porra de ai, se for pra cagar, você nem sabe como que o bagulho é, mano? Você nem sabe como que vai ser o bagulho, você vai cagar em um bagulho que você nem sabe como que é, mano? Ai! Não, não, não! Não, velho! Olha o que eu tô fazendo o bagulho, o cara aparece! Porra! Tá, 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 tá! Ah! Pera, tira a print aí! Pera, tira a print aí, otário! Ah, mano, subiu dois, velho! Tira a print aí, otário! Muniz, é de carreira, você tá levando minha aqui e tudo, velho. Eu vejo o cara ali. Engaging the enemies. Queota! 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 Me fala que você quer outra, velho! Derrubei um cara para a queda. Leia. Tem cara caindo aqui, mano. Atrasado a sete, velho. Engaging the enemies. Enemy down. Mano, matei ele no árvore, nem bugou o jogo. Olha. O cara é iluminati, mano. O que é isso, velho? Que? Mano. O que que tá... Mano, meu Deus do céu, velho. Finalizei. Ô, louco. O que é isso? O louco tá dentro da casa, tá dentro da casa. Puta aí, gato. Tá aí dentro. Ele tá no banheirinho aí. Abre! Ah, não! Mano, eu não consigo usar a minha classe. Meu Deus do céu, Berg. Cara, meu Deus. Eu apertei 50 mil vezes isso. Não é possível esse jogo, mano. Ah, travou meu jogo. Para! Ah! Mano! Que merda é essa? Aí! Aí, velho. Pô, não é possível, Activision. Caceta! Quem falou que esse mapa trava menos? Quem falou que essa desgraça trava menos, velho? Porra, é possível, mano. 50 mil vezes apertando para abrir a merda do escudo, velho. E não abre. Aí vai e trava essa merda. Olha isso, mano. O Highlander gosta muito de trap, né, mano? Tá ligado. Deus me livre. Caraca, o cara... Eu já falei para vocês como é que foi que a Activision inventou isso? A Activision fez uma parceria... A Activision fez uma parceria com o Capiroto, para o jogo dar certo. E aí o Capiroto falou, eu quero que vocês façam uma coisa que acabe com a saúde mental das pessoas. E aí, tinha um desenvolvedor da Activision que ele é fechado com o Capiroto. E aí ele virou... Já sei! Vou criar uma classe que dá dano nos caras. Você não precisa nem atirar para matar. Como se não bastasse, essa classe vai ficar invisível no chão. E como se não fosse o suficiente, ela ainda vai dar lentidão. Mas não é só isso. Ela ainda vai espotar o inimigo. Capiroto vai ficar feliz. Foi assim que os caras criaram, mano. Foi assim que os caras criaram a Trap, mano. Sem sacanagem. A Trap foi um sacrifício da Activision para o Capiroto. Para o jogo dar certo. Se eu estiver quase morto, o outro me mata, né? Olha lá o cara! Olha lá o cara! Olha lá o cara! Olha lá! Cuidado, filho! Bota a cara, né, ô doido! Olha o outro lá! Olha o outro lá! Não dá! Estou sem... Estou sem pokebola, velho! Bota a cara aí, filho de grude! Gua! 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 Vou esmocar, tênis! Olha que retornado! Meu Deus! Como é que a gente morreu? Que retornado, filho de gros. Efeito. Esses emas. Efeito. 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 E aí Cadê Maria? Quem vai equipar essas 5 kills na bazuca do pai? Quem vai equipar? Já me voltou tudo aqui, mamê, velho Tá bem? Não pode ser! Não pode ser! Claro que pode ser, meu amigo, tudo pode acontecer nessa vida Homem pulando na porta Claro que pode ser, já falei que pode ser, velho, pode falar Olha o homem cheio de trap aqui, filho Não, só o homem... Nossa, mamei Tô cego, tô branco Você tomou o spray, meu parceiro? What the fuck, meu amigo, é isso Tudo pode ser nessa vida, velho Para de me dar dano... Ai, 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 ai... Por que você parou fora da safe, meu amigo? Por que você parou fora da safe, velho? O maluco não tem nada dentro da cabeça, velho O cara vai morrer pra safe, ó Que doente mental Parabéns, amigo, você me matou e vai se matar Eu vou ficar vendo só ele se matar, velho O cara não teca de baixo, não Como que ele não teca, velho? O cara vai se matar, velho Ah, não é possível que ele vai conseguir sair vivo, velho Mata ele, jogo Você não mata... Nossa, o cara vai sair vivo Com um de vida Um de vida O cara saiu, vai tomar no cu desse jogo, velho Filha da puta Não acredito, velho Ah, velho Não acredito que esse arrombado ainda saiu vivo dessa porra, velho O cara me fodeu e ainda saiu vivo, velho Que jogo no regenta Tchau